Música O manejo e os tratamentos de inverno são importantes para manter a produtividade da parreira. Então agora você vai ver as dicas técnicas para fazer a poda correta e o preparo das caldas sulfocálcica e bordalesa. Cuidar bem do parreiral é retribuir e contribuir com a produção de uva. Ainda mais quando falamos em parreiras centenárias, como a que encontramos em Santo Cristo, noroeste do estado. A principal missão é revitalizar o parreiral. As dicas, no entanto, servem para o manejo de base agroecológica da videira para todos os casos. É muito ramo e esses ramos com essa quantidade, o que é o problema? Provoca sombra e essa sombra faz com que os cachos fiquem de menor tamanho e comece a ter mais incidência de doenças e também incidência de pragas pode ocorrer também. Mas assim, o ideal seria a gente tirar uma grande quantidade desses galhos superiores aqui, deixar ele com uma quantidade menor de galhos para depois você tentar assim fazer com que seja uma produção, quem sabe, mais parelho, com produção mais uniforme. Música E nesse caso aqui já seria uma poda de frutificação, onde se deve eliminar galhos que a gente não deseja e se deixar uma produção. A poda, ela é para nós regularizar, ter uma uniformidade na produção, que não importa nós pegar, ter cachos em menor quantidade, mas de melhor qualidade e com maior sanidade. E aí se elimina durante a poda galhos já que estão mal posicionados, galhos que a gente vê que estão doentes. Então assim, nós temos que na poda, eliminamos esse galho, observamos o número de gemas, temos uma, duas gemas. O que fizemos? Logo para cima da segunda gema a gente pega e corta para nós eliminar. Então se reduz o tamanho e nós começamos a selecionar os galhos que a gente pretende então fazer a nossa poda de frutificação. Essas gemas nós temos que observar que são gemas de frutificação. Nos ramos dos anos anteriores, de nada, nos interessa, se der um broto, uma gema que estiver aqui, mas normalmente a gente deve cegar. Essas gemas são gemas mortas, então deve-se procurar sempre galhos novos ano passado para que seja feita a poda, eliminando sempre os mais velhos. Ainda temos mais três aqui, que nós temos que escolher. Eu escolheria esse aqui que é um ramo melhor e vou cortar ele mais próximo aqui. E olha aqui, esse aqui também, vou eliminar aqui e vou deixar uma poda mais comprida um pouco para se formar um ramo e onde a gente possa escolher o próximo. Aqui ele vai emitir brotações novas, onde vamos formar um novo ramo, onde será para o próximo ano a parte de frutificação. Nós temos que ter alguns cuidados durante o inverno e um deles seria nós fazer o tratamento de inverno. E nós usamos para o tratamento de inverno as caldas sulfocásicas, onde a gente aplica as caldas sulfocásicas tentando eliminar coxonilhas, pragas que ficam alojadas debaixo dessas cascas que estão mais velhas e com isso a gente aplica e depois se passa a mão e consegue eliminar. Para prepará-la é preciso cinco quilos de cal virgem, cinco quilos de enxofre peneirado, 25 litros de água, um tacho, um bastão de madeira, vidro ou plástico, um balde. O cal virgem deve ser sempre derretido usando uma embalagem de metal, um latão de preferência, pois o mesmo se usado em balde de plástico ele pode derreter. Vamos acrescentar mais um pouquinho de água junto agora, para que nós conseguimos desfanchar ele bem só depois. Depois, vamos botar ele para o reservatório, onde vai ser cozinhado. Usamos mais um pouquinho de cal. Então esses cinco quilos de cal virgem são apagados antes de levar ele para ser fervido. Demonstra que o nosso cal é de boa qualidade, chega a estar borbulhando e para isso a gente sempre tem que ficar meio protegido. Inclusive, podemos usar luva, usar óculos e cuidarmos sempre para não que se respingue. Os nossos cinco quilos de cal, que nós há pouco apagamos lá, nós vamos acrescentar agora junto ao tacho para colocar a febente. Então os cinco quilos de cal estão agora no tacho. Cinco quilos de enxofre colocados para a nossa fervor. Então devemos ter cuidado na hora agora de ferver. Vamos mexer constantemente. Por aproximadamente uma hora, até uma hora e trinta. Já fervida, depois de pronto, uma hora e pouco cozinhando, né? Estamos agora com essa amostra aqui, onde vai ser medido para ver quantos graus bauné ela vai ter. A nossa concentração original da calda, ela está com trinta e trinta e dois graus bauné. Sinal que a nossa calda é muito boa. E agora para nós corrigir ela, deixar ela com vinte e dois graus, nós temos que colocar uma certa quantidade de água, então. Como a nossa concentração está com mais de trinta graus, aproximadamente trinta e dois a trinta e cinco graus, nós vamos colocar agora nove litros de água para tentar deixá-la com vinte e dois graus bauné. Nós colocamos essa água, vamos fazer uma nova medição para ver se ela chegou lá. Agora estamos colocando então os nove litros de água, onde a gente vai dar uma agitada para nós ver com quantos graus ela está. E fizemos com isso uma nova medição, então, para ver se conseguimos alcançar os graus que nós desejamos. Se é vinte e dois graus bauné. Estamos então com a nossa calda pronta. Vinte e dois graus é o que nós estávamos desejando para a nossa calda ficar pronta agora para uso. A calda bordalesa é outra alternativa para cuidar das parreiras. É reconhecida pela sua eficiência principalmente em controlar várias doenças causadas por fungos, tendo efeito secundário contra bacterioses. Também tem efeito repelente em relação a insetos, como coxonilhas, trips, pulgões e cigarrinha verde. Nós vamos elaborar nesse momento a calda bordalesa. Calda essa que nós vamos usar agora nas videiras para nós ter o controle das doenças no início já do desenvolvimento das nossas uvas, no desenvolvimento dos nossos cachos. Vamos usar então um quilo de sulfato de cobra para nós dissolver esta água, de preferência ser água quente, que fica mais fácil de ser dissolvido. E depois usamos um quilo de cal virgem, que vai ser diluído em cinco litros de água. Essa então seria a nossa receita da calda bordalesa. Esse produto é corrosivo, então nós recomendamos sempre que seja utilizado um balde plástico. Nós colocamos ele em cima de um coador, um pano, para que depois nós conseguimos colocar essa água agora em cima e na final. Então água morna ou água quente, para nós começarmos então a desmanchar o sulfato de cobre. O pano nós usamos para que se alguma impureza estiver junto ao sulfato de cobre, que fique em cima e não vá para dentro do nosso pulizador. Ficando um pouco em cima, nós fizemos uma trouxinha. Essa trouxinha nós deixamos mergulhado dentro da água. Um quilo de cal virgem em cinco litros de água. Vamos acrescentar a água e vamos mexendo aos poucos ela, para nós desmanchá-la bem. É o nosso cal virgem, que nós vamos elaborar então a calda bordalesa. A calda sulfocálcica é geralmente utilizada quando a planta está em período de dormência. Já a calda bordalesa é aplicada no início da frutificação. Embora seja possível comprar o produto pronto em agropecuárias, por exemplo, produzir a calda em casa torna-se prático e econômico, em virtude da facilidade de preparo e baixo custo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto